Fique em casa Ela sabe que o meu melhor esquema é ela Vamos fazer amor, depois jantar na luz de velas Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com a minha morena Eu tô entediado aqui no meu quarto Vou ligar pra ela Sem nada pra fazer Lembrei do meu bebê Ai que saudade dela Ela sabe que o meu melhor esquema é ela Vamos fazer amor, depois jantar na luz de velas Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama longe de qualquer problema Nós dois deitados aqui na minha cama longe de qualquer problema Quero ficar de quarentena com a minha morena Quero ficar de quarentena com a minha morena Nós dois deitados aqui na minha cama longe de qualquer problema A minha morena Fique em casa